Eu não sei você, cara, mas eu sou o tipo de pessoa que discordo daquela frase que o cliente sempre tem razão. Eu acho que tudo tem um limite, né, e que não é bem assim que funciona. Me perdoem aí se algum de vocês, né, vocês acreditam dessa forma, é super normal, tá, que tem pessoas que discordem, né, que discordem da minha opinião, que pensam diferente, enfim, é normal. Inclusive, deixe nos comentários aqui se você tiver algum contraponto sobre o que eu vou falar nesse vídeo ou se de alguma forma você concorda ou discorda comigo, beleza? Vamos bater um papo legal que eu quero ouvir também a opinião de vocês. Vocês sabem, né, se não sabem vai ficar sabendo agora, eu sou uma pessoa que eu trabalho com o público todos os dias, tanto na minha loja física quanto com os serviços que eu presto online. E lidar com pessoas é muito difícil, né, nós, seres humanos, somos muito complicados e a relação, às vezes, fica complicada realmente, né, chega um momento que não dá, fica realmente difícil. Principalmente quando a gente tem esses dois lados, profissional e cliente, né, alguém que tá pagando porque precisa de um serviço seu. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, recentemente eu tive um conflito, não vou dizer um conflito, mas uma conversa que acabou ficando desagradável com o cliente. Ele veio até mim procurando um serviço, pedindo um orçamento e aí eu passei pra ele o orçamento e deu meu preço. Vamos dar um exemplo aqui e dizer, né, supor que foi R$100, tá? Foi um serviço que era muito mais caro do que isso, mas eu vou dar um exemplo aqui com R$100 pra poder ficar fácil a matemática. Então R$100 foi o preço que eu passei. E aí ele parou pra falar o seguinte, R$100? Como assim, velho? R$100? Poxa, eu passei por ali afora e tava de R$45? Foi mais ou menos nessa proporção. Eu falei, poxa, bacana e tal, né, e esperei ele continuar a conversa dele e falar, né, que ali era R$45 e tal, e aqui era R$100, tava muito mais caro e tal, eu falei, eu entendo, né, tudo bem, são estabelecimentos diferentes, direção diferente, né, direção diferente, casos diferentes, e é super comum que você ache em outro lugar um preço mais caro ou mais barato do que o meu. E eu falei, sabe, cara, desse jeito que eu tô falando com vocês aqui, super tranquilo, e simplesmente ele queria que eu abaixasse o meu preço pra poder ficar igual ao do outro lugar que ele passou, tá? Aí ele falou, não tem lógica você cobrar R$100 se não sei aonde é R$45. Eu falei, mas, cara, isso é o preço lá, né, ele tem um motivo pra cobrar R$45, eu tenho meus motivos também pra cobrar R$100, tá? São valores fictícios isso aqui, tá, gente? Chega um momento onde o cliente, né, onde a conversa já não é mais pra fazer o serviço que ele queria. Começa a ser uma discussão sobre valores. O cliente, ele começou a justificar, dar a sugestão dele, as explicações dele, o porquê que eu não deveria, na cabeça dele, cobrar R$100 se alguém tá cobrando R$45. E aí a coisa começa a fugir daquela linha. Você começa a entrar em uma discussão que simplesmente não faz sentido você continuar. Não tem porquê você tá mantendo aquela conversa. Então, nesse momento, fica um clima um pouco desagradável, chato se você não cortar logo, né, se você ficar rendendo aquilo ali, acaba ficando, chegando a um ponto desagradável. Então, não dá pra dizer que o cliente sempre tem razão, porque há casos e casos, tá? Há momentos e momentos, há situações e situações. Então, tudo isso tem que ser pesado antes de você querer dar razão sempre e totalmente pro cliente. Não existe isso. Você concorda comigo, tá? Se você concorda, deixa nos comentários. Se não, comenta aí também que você não concorda, tá? Isso aqui é... Eu falo daqui e vocês falam daí pelos comentários, beleza? É uma conversa amigável. Então, isso me ocorre muitas vezes aqui, tá? Já me ocorreu várias vezes. E recentemente, esse cliente foi mais incisivo. Ele queria realmente me mostrar que eu não poderia cobrar R$100 por uma coisa que uma outra pessoa cobrava R$45. Era um serviço de criação, mais impressão. E eu ainda me propus a instalar, né? Uma questão de fachada e outras coisas. Mas, serviço que eu nem faço, mas tinha um colega meu disponível pra fazer a instalação. Então, eu falei, não, tudo bem. Eu vou fazer esse serviço completo. Então, entrou nessa discussão. Ah, você não pode cobrar isso porque ela é mais barata. Todo mundo cobra isso. E você sozinho que tá cobrando isso aqui e tal. Então, nesse momento, o cliente simplesmente não vai entender os seus motivos pra ter aquele preço diferente. Ele não entende o quanto você estuda. Ele não entende os seus investimentos. Ele não entende os seus gastos. Ele não entende o seu nível de profissionalismo. Ele não entende, talvez, nada sobre essa parte que fica escondida apenas pra nós. Apenas pra você próprio. E também não cabe a você que explique tudo isso pro cliente. Porque aí fica mais desgastante ainda. Fica uma conversa mais chata do que já está. Entende o que eu quero dizer? Quando isso ocorrer com você, cara, o conselho que eu te dou é não tratar com grosseria, né? Porque a vontade que dá é dizer, ó, se tá barato lá, cara, se o problema é o preço, aqui tá mais caro e você encontra o mais barato, então faz o mais barato, tá? Não tem porquê você tentar me convencer, eu fazer mais barato. Se você já achou alguém mais barato, é só fazer lá. A vontade que dá é largar uma dessa, tá? Mas, por ética, educação e profissionalismo, a gente não faz isso. Mas quando situações como essa me ocorrem e ocorrer com você, é interessante que você, de alguma forma, consiga cortar essa conversa pra que ela não se expanda, pra que ela não chegue a um nível aonde o clima fique pesado, fique chato, tá? Pra ambas as partes. Então, de alguma forma educada, você tem que conseguir se sair de uma conversa como essa. Então, olha, tudo bem e tal, né? Ele tem os motivos dele pra aplicar esse preço, eu também tenho os meus. É assim mesmo, o mercado é assim, né? A concorrência vai ter lugares mais caros, lugares mais baratos, vai ter preços ali intermediários, e o senhor, né, a senhora, tem que fazer realmente o que cabe no seu orçamento. É a resposta que eu dou aqui. Não, você tá certo realmente, tem que procurar um lugar mais barato e tal. Não vou baixar meu preço, eu tenho meus motivos. E não é um jogo isso, onde você quer ser o mais barato ou quer ser o mais caro, não é um jogo. Você tem motivos pra cobrar um determinado valor. Então, muita gente não entende isso. Então, eu penso dessa forma. Eu não sou o cara que dá razão para o cliente em tudo, saca? Não tem como você dar razão em tudo para o cliente. Eu penso dessa forma. Eu poderia ficar falando várias outras coisas aqui, dando vários outros exemplos, aonde o cliente, ele não, ele nem sempre tem razão, né? E você não pode dar razão para o cliente sempre, né? Mesmo se ele não tiver, tem comerciantes que acabam se rebaixando e dá razão e deixa realmente o cliente passar por cima, mesmo que ele esteja trabalhando da maneira certa, fazendo da forma correta. Isso aqui não é uma crítica a clientes, não, tá, pessoal? Esse não é um vídeo de crítica, não é um vídeo pra, sabe, pra esculhambar o cliente, porque sem um cliente a gente não vai sobreviver no mercado, né? Não vai conseguir pagar nossas contas e tal. O que eu quero passar pra você é que essa questão de que o cliente sempre tem razão, talvez é um mito, cara. Talvez é uma lenda isso, é uma conversa que muita gente tem isso como realidade que, na verdade, não deveria ter. Na verdade, não era pra ser assim, tá? Meu modo de pensar, acredito que não era pra ser dessa forma. Então, isso aqui foi mais um bate-papo com você e contando, né, experiências que eu vivencio aqui no dia a dia na minha gráfica rápida, uma loja física, onde eu abro as portas ali pra atender todo tipo de pessoa. Então, eu gosto de compartilhar essas experiências com vocês, boas ou ruins, vocês mesmo sabem disso, né? Aconteceu uma coisa boa, eu conto. Aconteceu uma coisa ruim, eu também conto. Porque tudo isso vai acrescentando um pouco mais a cada dia na sua carreira como profissional, né? E talvez é até um toque, né, cara? Uma saída pra você quando vivenciar momentos como esse. Então, é isso aí. Comenta aí nos comentários. O cliente sempre tem razão ou não é bem por aí? Deixa aí nos comentários, eu quero ouvir a opinião de vocês. Gente, é o seguinte. Eu tenho uma meta pra esse ano de 50 mil inscritos. O momento que eu gravo esse vídeo é o mês de abril. Eu acredito firmemente que dá pra gente chegar a dezembro com 50 mil aqui no canal. Eu tenho investido pesado aqui em iluminação, câmera, áudio, no estúdio, nos equipamentos. Tenho investido bastante nas aulas pra que tenha mais qualidade. Eu preciso que vocês me ajudem e me dê esse retorno. Compartilhe o vídeo, cara. Olha, se você tem um vídeo aqui no canal, tem mais de 400. Se tem um vídeo aqui que você gostou muito, que de alguma forma te ajudou, nem que seja um pouquinho assim, pegue esse vídeo, compartilhe em um grupo de design gráfico no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, em algum lugar. Com certeza você já vai estar me dando uma força incrível, beleza? Pede aí pro seu colega se inscrever, pros colegas dos grupos se inscreverem aqui. Vai ajudar demais, beleza? Com a força de vocês aí, com certeza, a gente bate 50 mil até dezembro de 2020. Bom, por hoje era isso aqui. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.